Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul, por força deste destino, ah, você sabe, eu também sei, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76, e eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, por força deste destino, ah, você sabe, eu também sei, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76, e eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Sobre a situação de violência, sim, que vive a categoria de servidores do Estado. Há quanto tempo? Trinta e sete meses, DECA, de salários atrasados, parcelados. Tu colocavas que um colega, o pessoal está falando nos grupos, hoje o Estado depositou um real e pouco, dois reais, enfim. Isso não é folha de pagamento. Esse é o valor, eu estava conferindo agora no extrato para dizer com certeza, é o valor da indenização que o Estado paga pelo atraso. Então é o valor da indenização referente do mês passado, que começaram a ser pagos a partir do dia 12 do mês passado. Então, em 12 dias de atraso, eu estou recebendo um real e 69 e 1,70 de indenização por conta desse atraso no pagamento. E aí, claro, dependendo do básico de cada um, é um valorzinho diferente. Claro. Mas esse valor que o Estado, o governo alega, que ele paga atrasado, mas ele paga, ele indeniza o servidor pelo atraso. Só que os servidores já estão numa modalidade, desde o ano passado, o Banrisul oferece como crédito, como um empréstimo, uma antecipação dos seus salários. E que já, os próprios juros que a gente paga para o Banrisul, se for antecipar o salário, Sim, mas é justamente isso. E se o real já não paga, quer dizer, considerar isso como uma indenização. Sim. Mas é isso, a gente vive uma situação de violência, de só quem está lá na ponta, que convive todos os meses, com telefonema, com colegas que vão até o sindicato, já numa situação de desespero. Nós tivemos vários casos de suicídios no Estado, não só na nossa categoria, mas em outras categorias também. Mas na nossa categoria, este ano, nos três últimos meses, foram quatro suicídios. Então, isso é muito sério, muito difícil de a gente lidar com isso. Enfim, a gente só tem expectativa de que, pelo menos, isso melhore para o próximo governo. Vamos apostar nisso, queremos apostar, porque realmente o serviço público está doente, a educação está doente, e isso fere, sim, os direitos humanos de todos esses servidores. Não tem como não. Com certeza. Essa pauta, né, Cris, aproveitando a tua fala no final, a gente tem uma carta de 70 anos, né? E quanto ela ainda precisa ser revista, revisitada, lida, entendida, como ela não é compreendida? Como a gente escuta muito mais pessoas dizendo que os direitos humanos, eles protegem o bandido muito mais do que a vítima, a carta, os direitos humanos, eles protegem isso, protegem aquilo. A gente viveu e vive, nesse último período, um ataque, um desrespeito a essa carta. E por que ela precisa ser, e acho que tu falou muito bem aí, no finalzinho do bloco, precisa porque o ser humano, ele é isso, o ser humano é capaz de fazer muita coisa boa, mas também de cometer atrocidades. Por isso a gente precisa estar sempre revisitando ela. e só quem não compreende ela é que pode, e que levanta essa bandeira de dizer que ela não protege, que os direitos humanos protegem mais o bandido do que a vítima, ou que os direitos humanos só existem para proteger os presidiários, ou quem está lá, enfim, né? Então, acho que é isso, assim, a gente precisa estar revisitando. Por isso esse dia é importante para nós, para os nossos sindicatos, para os nossos movimentos estarem na rua defendendo, né? Com certeza. Que bom que a gente não precisasse ter direitos humanos, que bom que a gente não precisasse ter uma carta de princípios aí que completa 70 anos. E que triste que a gente tem, acho que lembrando ali aquela frase do Brecht, que não é exatamente assim, mas que tristes tempos, né, que a gente tem que defender o óbvio, e que tristes tempos que a gente tem que defender algo que já deveria estar mais do que consolidado. Eu digo mais, né, eu, dentro da minha área, da sociologia e da ciência política, já estava mais numa perspectiva, digamos, crítica aos direitos humanos, uma série de questões conceituais, enfim, de aprofundamento, mas, infelizmente, a gente está num momento que tem aqui, assim como se voltar à Constituição de 88, né, que fez há dois meses atrás aí seus 30 anos, também temos que fazer o mesmo no que diz respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos e defender princípios básicos de respeito à vida, de igualdade, de, entre tantas outras questões, tantos outros direitos que nós temos que defender e que são, sim, muito mal compreendidos. Essa coisa de que, como é que é direitos humanos, tem aquelas frasinhas clichê, né, direitos humanos para humanos direitos, ou então, né, que direitos humanos só defende bandido, quer dizer, é uma falta de compreensão e que eu coloco em dois tipos. Primeiro, as pessoas que realmente não têm a compreensão, por completo ou, em parte, né, um desconhecimento. E, por outro, tem pessoas que têm conhecimento e é má vontade mesmo, porque realmente não concordam. Isso é que é o mais preocupante. Tem pessoas que acham que realmente não é necessário. E, por isso, assim como a democracia, os direitos humanos também se faz necessário uma militância, uma luta no dia a dia, no cotidiano, no nosso caso, né, como docente na sala de aula, no espaço escolar, mas também na conversa com a comunidade, com as pessoas no espaço, com o programa de rádio, como nós estamos fazendo agora, mostrando sempre a importância dos direitos humanos para cada um e para cada uma que pode nem se dar conta, mas o quanto, neste momento da sua vida, você é afetado por uma série de direitos humanos e que, por vezes, nem percebe. Muitos deles que estão sendo atacados e muitas vezes são atacados também e também, muitas vezes, as pessoas não percebem. Então, fica, acho que uma recomendação é de buscar maiores informações. Hoje em dia, é tão fácil o acesso pela internet, então é fundamental que as pessoas busquem se informar o que são direitos humanos, quais são os seus princípios fundamentais. Mas, lembrando, como eu falei antes, se nós temos, com todos os problemas que podem ter, mas se nós temos uma educação pública em nosso país, se nós temos saúde pública em nosso país, ou pelo menos ainda temos, com todos os problemas que nós sabemos que tem, mas nós temos um sistema único de saúde, né, que se pretende universal e que, mesmo com dificuldade, atende a população brasileira, e isso é porque nós temos direitos humanos. Como eu falei antes, se nós temos educação pública, se nós temos aqui uma rádio pública, se nós temos legislação trabalhista, se nós temos minimamente o respeito e o direito à vida, o direito a uma série de outras questões, eu me lembro da programação de hoje à tarde, por exemplo, a questão da imigração, e que também o Guiga, eu fiz, tendi a ele o convite, deve ir lá hoje à tarde também para ajudar e falar também sobre a questão da imigração, entre tantos outros pontos, né, a questão da valorização. Seremos representantes dos senegalenses, Isso, isso. Dos índios, indígenas, comunidade caigangue e guaraní, os dois vão... Que ótimo. É muito bom. Então, o direito de ser, por exemplo, pertencer a uma comunidade caigangue e se preservar como tal, isso é um direito humano na sua, preservar o respeito às culturas diferentes. Então, se a gente for ver como, no nosso dia a dia, o tempo inteiro, a gente lida com direitos humanos e muitas vezes nem se dá com o direito à liberdade religiosa, de poder exercer o seu culto religioso, seja ele qual for, sem qualquer preconceito por isso, ou qualquer outra coisa que a pessoa... Seja religião, seja qualquer outra prática... Eu acho que a gente chegou num patamar de poder se expressar que muitas pessoas esqueceram que se viveu momentos onde não era permitido. É verdade. Não podias te expressar. Então, por isso a garantia, por isso a gente tem uma carta que te dá esse direito, por isso a nossa Constituição, a Constituição foi baseada nos princípios da Carta dos Direitos Humanos. Então, e aí a gente escuta assim, ah, não, mas isso não vai voltar. A tortura não vai voltar. Não, isso não vai acontecer. E a gente já falou aqui em outros momentos... Quem garante, né? Quem garante? Nós temos, sim, no mundo, países onde a mulher não vota ainda. E isso porque... Ah, no Brasil não tem. Quem garante que não vai retroceder a esse ponto? Quem garante? É a nossa luta, a nossa militância tem que garantir isso. A ameaça, ela é substancial, ela é visível. Temos, e a gente conversava antes um pouco de entrar no ar aqui com a equipe, e acho que em outro momento já colocamos isso no ar. que a gente vive agora um momento de final de ano. Geralmente as pessoas chegam já com uma carga de cansaço, né? No final do ano, querendo bastante a renovação do próximo ano, enfim, momento de reflexão para iniciar um novo ciclo. Mas que agora, apesar da gente estar de fato cansado, e foi um ano muito cansativo, se tem o receio de como será o próximo ano. Então a gente está numa... Quem disse que no Brasil não tem trabalho escravo? Nossa, tem. Nunca deixou de ter. Nunca deixou de ter. Nunca deixou de ter. E a gente estava avançando... O trabalho infantil, avançamos tanto nessa luta de combate ao trabalho infantil. Avançamos na luta contra o trabalho infantil, avançamos na luta contra o trabalho análogo à escravidão, e infelizmente a gente vive um momento de retrocesso disso tudo. E o ataque aos direitos trabalhistas, a crise instalada do desemprego, nos leva ao trabalho escravo, nos leva ao trabalho infantil. E se a gente não estiver lá para fazer a defesa dessas pessoas, quem vai fazer? A intenção de quem já está governando, desse governo de transição e do próximo governo, é uma delas é, por certo, fragilizar, segregar os movimentos. Temos aí, já anunciado... Olha o último nome do meio ambiente, né? Não, e temos há uma ou duas semanas anunciado o nome de Sérgio Moro para cuidar das questões sindicais também, né? Muito obrigada pelo campeonato. Que se não é uma afronta, eu não sei o que é. Se não é proposital, eu não sei o que é. Então, as coisas vêm, de fato, acontecendo. E, sim, todas as pessoas que se unem nas lutas, seja ela dos movimentos, seja ela sindicatos, coletivos, enfim, cansam, né, André? As pessoas cansam, né? Tendo seus direitos atacados e lutando não só pelos seus, mas por todos os direitos, enfim, da classe trabalhadora, né? De mulheres, LGBTs, negros e negras, cansa bastante, né? Então, precisamos de alguma maneira, e aí lembro da confraternização proposta, né? Pela Profurg ali para sua categoria, e temos isso em outros sindicatos também, o quanto são valiosos esses momentos de reforçar a coletividade, de estar junto com uma proposta de promoção de saúde, né? Estar junto e confraternizar é promover a saúde, né? Eu acho que a gente começou e está num momento de recolhimento, de recolhimento, não é que não estamos prontos para a luta, mas a gente precisa se ressignificar. E para isso precisa olhar para dentro mesmo de cada movimento, acho que cada sindicato e cada movimento deve estar nessa fase, deve estar vivendo esse momento. É, com certeza deve, né? De olhar para dentro, de se autoavaliar, de avaliar o momento, mas de ver forças mesmo, de buscar dentro de si essa força, de motivação para enfrentar o que vem. mas é novo, tudo é um momento novo. Então, a gente precisa se avaliar no que foi feito até agora, e o que precisa mudar, no que continuamos sempre, mas a gente precisa, assim, se autoavaliar. Acho que é um momento de formação, de acolhimento. Nós, no Estado, que vivemos essa coisa, né? Esse período aí, desses quatro anos de governo Sartori, que a gente diz que que governo foi esse, né? Que não governou o Estado, que desgovernou, mais desgovernou. O Estado está à deriva, né? Os servidores, numa situação que eu digo, como é que eu vou hoje para a minha categoria, de amanhã a gente vai fazer uma greve. Não tem condições. As pessoas estão cansadas. Estão, assim, no seu último. Agora, ainda com escolas que vão até final de janeiro, meados de janeiro, recuperando aquela greve, ainda de 2017. E começa em fevereiro, metade de fevereiro. Metade de fevereiro, já com o início do ano letivo marcado para 18, 19, ele começar. Então, o ano passado não tiveram férias, né? Porque emendou. Eu digo, ah, mas teve 30 dias de férias, quando terminou uma escola, a outra já estava dando aula. Então, não teve férias. Então, agora, talvez este ano, a gente consiga que esses colegas tenham umas férias. Eu espero, encarecidamente, que o governo Leite nos dê pelo menos uma trégua para a gente começar e respirar neste início. Porque também me preocupa isso. Não sei se teremos trégua, mas... Pelo menos esse início, assim, de tentar uma negociação, um diálogo. O sindicato é aberto para isso. Como fomos no governo Sartori, lá no início, de dialogar e tentamos, durante todo esse período, o diálogo. Não conseguimos o diálogo e, por isso, íamos para o enfrentamento. Eu espero que a gente tenha esse momento de tentar dialogar e que a categoria consiga dar uma respirada. e está pronto para o que vem, né? Porque a gente sabe que vai ser difícil. É um governo liberal, neoliberal, tem proposta de privatização, tem proposta de terceirizar os serviços. Então, é enfrentamento que a gente vai fazer. Mas vamos tentar dialogar, vamos tentar dar uma respirada, pelo menos. Assim eu espero. E a gente, lembrando do quanto isso que vem acontecendo, e penso que não apenas com a categoria de servidores do Estado, mas, sobretudo, nesse momento, o que está acontecendo não é apenas um atraso, um parcelamento de salário. É violência econômica, é violência psicológica, é violência moral. E essas coisas todas vão se somando com uma conjuntura violenta. Então, é uma responsabilidade muito grande. A ideia, nós tínhamos diminuído muito na categoria os bicos, né? E hoje a gente percebe, são quatro anos de salário congelado, né? Um salário que já é baixo, já era baixo há quatro anos atrás, hoje ele é menor ainda, né? Representa, a defasagem foi muito. E com os atrasos, com os parcelamentos que você tem que estar fazendo empréstimo, as pessoas viraram, isso virou uma bola de neve, paga o negativo, recebe, completa, entra no negativo de novo. E aí, haja saúde mental, né? Para aguentar. E aí, assim, ó, os 60 horas trabalhando, as 60 horas não dá mais, né? Então, começou a, novamente, a gente perceber o bico, assim, a colega que vende o cosmético, a colega que vende a roupa, que vende o outro, e vende um docinho, e vende um bolinho, e vende uma coisinha, tudo para tentar dar um fôlego e ter uma grana extra. E isso é um adoecimento total, porque, assim, a hora extra que tu está fazendo, tu está deixando de preparar a tua aula, tu está deixando de estudar e te qualificar para preparar o salto. E deixando de descansar, de estar com a família, de ter um lazer. Que é direito humano também. Porque, assim, nem o lazer pago, muito menos. Tu ia ao cinema, sabe, sair no final de semana, comer uma pizza, beber alguma... Não tem, porque não tem dinheiro. Mas aquele lazer, só do ócio, de tu estar com a tua família, tu já não tem também. Então, é muito sério. E isso é doença, né? É o adoecimento por conceito. Sim, é provocar e ser causador do adoecimento mental das pessoas. E é isso que as pessoas precisam atentar também da responsabilidade dessa gestão que passou e cuidar a próxima... E, às vezes, a gente escuta, ah, mas o colega se mete nisso. Mas, gente, o colega está porque não tem de onde tirar dinheiro. E que nos sirva de aprendizado, né? Que democracia, assim como direitos humanos e os nossos direitos, de maneira geral, eles não estão e nunca estarão garantidos, dados. E eu acho que isso talvez seja uma das, se não há grande lição, para quem, como nós, aqui nesse momento, aqui no Paralelo, nos colocamos, acho que, acho não, tenho certeza, todos e todas do lado, né? De quem está na luta por trabalhadores e trabalhadoras que sirva de lição, que de não podemos ser ingênuos e de que nada está dado, nada está garantido e que nós tivemos, por alguns momentos, essa sensação, né? E perceber claramente que tudo, tudo, absolutamente tudo, é temporário, é passageiro, é contingente e vai acontecer de acordo com a conjuntura política. Então, tanto... Tem governos que nos deram a sensação, né? Exato, exato. Fazer uma manutenção do respeito, né? Por esses direitos humanos e tal e todas aquelas outras sequências de direitos sociais que a gente tem ali na Constituição, mas é só tu ter uma troca violenta de política que isso pode ir tudo por água abaixo, né? Exato. Então, que a realidade sempre pode mudar completamente, quer dizer, o jogo político, o jogo social, ele está em constante, quer dizer, nunca tem uma coisa sólida garantindo, vai estar sempre havendo essa possibilidade de solapar a democracia, direitos humanos, que é isso que nós estamos vivendo, se não formos ainda mais vigilantes e empenhados na luta, mais complicada fica a situação. E aí a gente vive momentos como agora, nos últimos dias, eu não me lembro se foi na sexta-feira, que lá no interior da Paraíba mataram dois militantes do Movimento Sem Terra. E se trata isso com uma grande normalidade, até porque nós temos o futuro presidente eleito, seus filhos e muitos dos seus apoiadores, que com um profundo desrespeito e é lamentável, isso fazem falas públicas e muitas vezes postagens dizendo que tem que matar mesmo o militante do MST, que tem que fazer isso. então é lamentável. O ministro nomeado neste final de semana, Cristiano, para o Meio Ambiente, é uma pessoa que usou na sua campanha eleitoral bala para o, não sei se vocês viram, ainda este final de semana estava sendo compartilhado o folder dele, né, bala para o Javali, para a militante do MST, tinha mais dois, tudo que ataca o campo, ataca os agricultores, o agronegócio, o MST está ali e para combater é bala, então esse é o ministro que o Bolsonaro nomeou porque avalia que tem condições de dirigir. Para finalizar, gente, meio dia. E por isso estamos aqui para defender direitos humanos, fica o convite hoje a partir das 17 horas do Dr. Pio. e mais chegar junto lá para fazer defender acima de tudo o direito à vida. Porque a gente pode estar aqui, né, nós aqui no programa falando agora, nesse momento, contra o futuro governo, futuros ministros, justamente por serem contra os direitos humanos, mas em momento algum nós defenderemos isso contra a vida dessas pessoas. O direito à vida, o direito à livre expressão todos e todas têm. Cabe a gente refletir a partir disso e construir um país mais justo, mais democrático e baseado em direitos humanos e não em aberrações, que é o que nós estamos vendo aí no nosso presente e pior ainda no nosso futuro. Muito bem. André, só reforçar o convite para o pessoal chegar junto lá no Dr. Pio hoje a partir das 17, participar da roda de conversa, Humanidades, é o nome da nossa roda, e das atividades que vai estar rolando por lá. Então, esperamos todos que acreditam, que defendem e que levantam essa bandeira junto conosco pelos direitos humanos. Então, hoje é o dia de estarmos na rua. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre, também pode ir lá. Isso, quem é humano aí? Estou com dúvida, não sei se defendo ou não defendo, mas quero ir lá. Vamos lá, é isso aí, para dialogar, para ouvir, para trocar. Então, tá, meio-dia e um. Érica já colocou nenhum direito a menos com o Paulinho Mosca, isso, né? A gente vai se despedindo por aqui. Essa edição reprisa hoje às 11 horas da noite e amanhã a gente está de volta A gente tem uma frase do Darcy Ribeiro aqui que foi a lema, não vai dar tempo. Encerra sim. Só há duas opções nesta vida, resignar-se ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Muito bem, jamais. Muito bem. Encerramos assim, então, até amanhã. A gente se encontra às 11 horas da manhã ao vivo aqui. Andréia, para mandar um convite para o nosso repial e fazer o texto. Eu tenho um direito a menos Nesse momento de tão pouca luz à vista E tanto ataque ao que é direito e é conquista Eu canto tanto a desistência e o desencanto Mas canto a luta a resistência tanto quanto Enquanto aqueles que ainda pensam que deteem-nos Eu canto e grito a pulmões e feito plenos Que não quero mais nenhum direito a menos Não, não